O vaqueiro já chegou, prepara a boiada, tem carne na brasa, vaqueiro entreada O paredão tá topado, vaqueiro bebendo tanto que é de gado Isso é vaquejada, e as vaqueirinhas achando bom E quando eu chego, passo a bote do botão Chegou, chegou, chegou o vaqueiro pegador Cheguei de paredão ligado, isso é vaquejada e festa do interior Chegou, 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 chegou o vaqueiro pegador Cheguei de paredão ligado, isso é vaquejada e festa do interior Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade O vaqueiro já chegou, prepara a boiada, tem carne na brasa, vaqueiro entreada O paredão tá topado, vaqueiro bebendo tanto que é de gado Isso é vaquejada e festa do botão Isso é vaquejada, as vaqueirinhas achando bom De paredão ligado, isso é vaquejada e festa do interior Sente a pressão nos paredões